Olá amigos, hoje estou aqui na Fazenda Bertucci com o mestre Juley Bertucci para gravar a música Casamento da Dora Alice. Se inscreva no meu canal e deixe o seu olho. Que beleza meus amigos, olha só, estamos recebendo aqui a visita do meu coleguinha, meu amigo, meu colega, acordeonista, gaiteiro, músico, o Muriel, ele e sua família. E nós nos encontramos agora aqui, já vamos tocar o Casamento da Dora Alice juntos, pela primeira vez, não é, Muriel? Vamos ver como é que sai, o que sai aí, tia. Pode começar então, vamos ver. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.